E aí, pessoal! Hoje eu vim aqui contar uma novidade positiva para vocês, surdos que residem em Barreiros e nas cidades circunvizinhas. Sabe que novidade é essa? É que nós, que fazemos parte do IFPE Campos Barreiros, ofertaremos um curso todo especial para vocês, de português para surdos. Vocês podem participar de maneira presencial na sala de aula, na qual aprenderão a língua portuguesa com professores ouvintes e lecionarão de maneira básica um curso bem prático para que vocês aprendam a escrever palavras da língua portuguesa e ampliar os seus conhecimentos. Você que é surdo e se sente angustiado por não compreender algumas palavras ou que sempre precisa de um ouvinte para compreendê-las, essa angústia pode acabar. Venha participar do curso de português para surdos e chame todos os seus amigos surdos para participarem também. Nesse momento, explicarei alguns detalhes do curso, como horário, período, dias, inscrições e o local onde estudaremos. No dia 12 de abril, nós iniciaremos o nosso curso. Todos vocês poderão vir para o IFPE Campos Barreiros. O horário de início será sempre às 15 horas e 30 minutos, indo até às 17 horas. O curso será ofertado nas quartas e sextas-feiras. Lembrando, quartas e sextas, não esqueçam! O período de inscrição é este. Não esqueçam e divulguem aos seus amigos. Tchau, tchau!